Tudo fechado na Vila Brasília. A Maria Rosário é comerciante da região e está obedecendo a ordem de fechar toda segunda-feira. Não tá fácil porque a gente paga aluguel, a gente tem criança, né, adolescente, então a gente tem que se virar, né, não tá nada fácil. No setor cruzeiro do sul também. Não é todo mundo que gosta, mas a maioria entende a necessidade. Tudo que for preciso de fazer para evitar a contaminação, a gente vai fazer e obedecer, né. Mas é muito triste ver a cidade morta, né, o pessoal fica triste, contrariado, mas cada um fazendo a sua parte, a gente vai vencer. A cada dia da semana, duas ou mais micro-regiões de Aparecida de Goiânia são fechadas. Essa é a segunda semana da medida que tem o objetivo de aumentar o índice de isolamento social a pelo menos 50%, que é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. A gente percebeu uma adesão muito grande da população e do comércio local. Nós tivemos uma adesão de mais de 95%. Poucas empresas insistiram em ficar abertas quando foram abordadas pela fiscalização, o que demonstra um engajamento da população e um sucesso total da medida que foi tomada. Segundo o secretário, com a vigência de uma semana de escalonamento, a prefeitura estima que o isolamento social na região de Aparecida aumentou. Nós imaginamos que é acima de 40%, com certeza, mas nós ainda estamos avaliando os números de isolamento da semana passada. O limite dela é o índice de isolamento ultrapassar 50%. Quando isso acontecer, o escalonamento vai ser retirado da nossa política de enfrentamento ao coronavírus. Contudo, a gente imagina que isso deva acontecer um pouco mais para frente. Semana passada foi uma semana atípica, porque nós tivemos uma data comemorativa importante no calendário e que isso gerou um afluxo maior de pessoas. Nós teremos uma realidade concreta da efetividade da medida a partir dessa semana. Obrigada. Obrigada.